Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no Santa Grifo Brechó para mostrar as novidades. Primeiramente peço para vocês curtirem a gente no Facebook, se inscrever no canal do YouTube e seguir a gente no Instagram. E por favor, compartilhe os nossos vídeos, conte para as nossas amigas, as experiências que muita gente que tem vindo aqui na loja tem adorado, hein? E a gente fica muito feliz de receber vocês aqui. Então pessoal, não se esqueça, conta para as amigas que vocês vieram aqui e gostaram, que tem um monte de coisa, tá bom? Eu vou agradecer muito para vocês. Hoje eu tenho algumas novidades, dá uma olhadinha nesse meu conjunto, ele está bem grande, gente. Ele cabe uma pessoa bem maior do que eu. Eu tenho bastante culote, mas eu não tenho muito aqui, eu tenho a cintura mais fina. Então, está sobrando bastante, é um tamanho G da Cortelli esse conjuntinho, olha que graça. Esse pretinho aqui é o microfone, tá gente? E aqui, olha os botõezinhos que bonitinhos. Está vendo? Olha o detalhe da calça. Aqui desse lado. Olha, super bonito, né? Esse conjuntinho da Cortelli, tamanho G, está R$ 85,00. Vou mostrar algumas calças que chegaram. Eu, gente, eu adoro calça flare. Eu acho que calça flare, muita gente fala, ah, eu não gosto de calça flare. Não fica bom para mim. Não é verdade. A calça flare, ela serve para qualquer tipo de corpo, ela fica bem. Se você tem muito quadril, ela equilibra, sabe? Eu adoro calça flare porque, assim, se eu pego essas calças bem skinny, elas me deixam com mais quadril ainda, porque daí ela mostra a silhueta direitinho. A calça flare, ela equilibra. Então, gente, tenta usar calça flare. Olha essa calça bonita. Ela tem bastante elastano, tá? É um... Não é tradicional, né? Bonitinha. Olha os botões aqui na frente, que graça. Está vendo? Bastante detalhe, né? Flare. Ela é um tamanho 46, da Marfino, e ela está R$ 50,00. Eu vou colocar tudo aqui as calças. Dá uma olhadinha nessa aqui de destroyed, que está linda. Também é flare, tá? Eu separei umas flare para vocês verem. Olha que graça essa calça toda destroyed, está vendo? Bem bonita mesmo. Está bem moderna, tá? Ela é da Dating Special Edition. Está super bonita. É um corte tradicional aqui em cima, né? Só que ela é bem destroyed. Está bonita a calça, hein? E também é flare. Gente, tem elastano. Não tem muito, mas tem elastano. Depois que você comprar uma calça flare, você vai querer mais. Tenho certeza. Vai por mim. Essa daqui. Essa daqui é piton. Ó. A estampa dela é um piton bem suave. Com cores, assim, bem neutras. Deixa eu chegar bem pertinho para vocês perceberem as nuances diferentes do piton. Está vendo? Linda. Ela tem bastante elastano, tá? Ela é de lycra, né? Lycra dura. Ela é da Barredes. Ela é tamanho G. E ela está, gente, só R$45,00 essa calça da Barredes. Olha a boca dela. Está bem flare. Está bem bonita. A gente fica super elegante. Vai por mim. Tenta. Escolhe uma dessas. Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz. Mais uma flare, hein, gente? Olha, uma flare. Essa é preta, mas ela tem, assim, a textura de uma piton também. Deixa eu ver se... Assim dá para ver, Moira? A textura? Tá. Ó. Preta com a textura de piton. Super bonita. Flare. Bem abertinha. Oi. Ela também é um tamanho G. É da Just Be. Tamanho... Não, ela é tamanho GG, tá? É um tamanho GG. Mas ela entra numa G. Não é GG. Apesar que tem bastante alastana. Acho que entra no GG, sim, tá? Vamos ver mais uma calça aqui. Tem mais duas calças lindas para mostrar para vocês. Outra flare. Essa é jeans. Ó. Olha que linda esta calça. Ela tem aqui, ó, o vinco dela, tá? É uma... Com aquela costurinha, aquele vinco que faz. Ele não vem até em cima. Em cima ela é mais sequinha. Ela é da Zara. Olha que calça bonita. Escura, né? Flare. Atrás não tem o vinco. Ela é um tamanho 44. E ela está 55 reais. Essa calça está maravilhosa, gente. Bastante alastana, tá? Bastante alastana. Agora, a última calça que eu vou mostrar. Deixei por último porque eu achei essa aqui maravilhosa, gente. Essa aqui não é flare, tá? Essa daqui ela é sequinha. E aqui lá atrás ela tem essa aberturinha aqui embaixo, né? Tem essa aberturinha aqui. Ela tem barra, viu? Se vocês quiserem desfazer a barra, se você for bem alta e quiser desfazer a barra, pode. Olha o detalhe aqui da... Como chama isso aqui? Do coso, dessa calça. Olha que lindo. Perfeito, né? Maravilhoso. E ela não tem bolso, ela é sequinha. Olha o elastano dela. Dá uma olhadinha como ela é dura, como ela é firme. Vai deixar o corpo da gente maravilhoso. Ela é da Lelys Blanc. É um tamanho G e ela tá R$ 55,00 essa calça. Lelys Blanc. Agora eu vou mostrar blusinhas de meia estação. Porque eu acho que com tanta chuva aqui embaixo, aqui em São Paulo, né? É capaz de esfriar logo, logo, né? Pela previsão do tempo, vai chegar uma frente fria. Então, vamos comprar alguma coisinha já de manga comprida, de meia manga. Olha essa, em lurex. Sim? Dá pra ver como brilha? Lindo, né? Ela tem aqui, ó, gente, o ombrinho pra fora. Então, o bracinho, o tchau, fica escondido. Só deixa o ombro da gente, que é um ombro que geralmente é bonitinho. Só estraga o tchau, né? Então, deixa o tchau pra dentro. Fica bem bonitinho, é uma meia estação, uma malha super gostosa. Abertinha aqui é um lurex macio, não é daquele lurex que pinica, tá? Ó, chapinha aqui atrás da marca. É uma Lelys Blanc. É um tamanho M, mas é um M grande, tá, gente? É um M que dá numa G. Dá numa 44, numa 46. Se esticar, dá até numa 48, eu acho. Ah, não dá por causa do braço, né? É. Deixa eu ver o braço, se estica. Mas dá numa 46, tranquilamente, tá? Essa aqui é Lelys Blanc, tamanho N, né? Mas tá e 48 reais. Olha essa blusa. Eu chamo de rosa antigo, mas quem quiser pode chamar de nude também, né? Olha que bonita. Ela é de... O nome tá na minha boca, na minha ponta da língua, mas eu não lembro o nome. Olha, gente. Quem lembra, me fala aí, tá vendo? A textura dela. Eu não passei em nenhuma das roupas que não deu tempo. E tem aqui, olha, que bonitinho esse detalhe, tá vendo? O detalhe vem aqui no ombro e aqui nas costas também. Tá linda, né? E, gente, eu esqueci o nome disso aqui. Como que é o nome? Vocês não sabem, né? Mas é, ó, linda, linda. A manga dela tá bem bonita. Ela é da Shoulder. É um tamanho M e ela tá 45 reais. A M da Shoulder também é bem grande. Dá numa 48. Não, uma 48 não. Mas dá numa 46 tranquilamente, tá? Gente, essa daqui é tão maravilhosa. Se eu não vender agora, eu vou ficar pra mim. Onde o Shugui ia vestir? É que tá calor aqui em São Paulo. Ainda está calor. Mas se não, eu ia ficar com essa blusa ontem mesmo. Porque olha isso, gente. Se vocês não comprarem dessa vez, eu não vou dar nenhuma chance, tá? Eu vou levar embora. É igual o macaquinho que eu mostrei. Eu tava vestida aqui a semana antes do carnaval. Eu achei tão lindo aquele macaquinho. Eu fiquei pra mim. Ninguém comprou? Eu peguei pra mim. Olha essa blusinha. Animal Print. Ela é um pouco transparente. Não muito. Dá pra você usar perfeitamente só com sutiã qualquer por baixo. Eu, como não uso com top, assim, eu não tenho o hábito de usar com top. Eu daria um pontinho aqui, ó. Pra usar a blusa normalmente, tá vendo? Colocaria um ganchinho, um colchetinho aqui. Olha que bonita. Ó. Tem aqui amarradinho no braço. Eu coloquei de qualquer jeito, né? Amarradinho no braço. E aqui também tem um cordãozinho pra gente dar amarradinho aqui. Super charmosa. Linda. Um animal print super bonito, né? Então, corre, porque se vocês não ficarem, eu juro que fico eu, tá? Isso é uma ameaça. Vocês têm aqui uma semana pra comprar. Se não, vai pro guarda-roupa da Dinorah. Gente, olha essa camisa. Olha esse camisão. É um camisão, né? Atrás. Dá uma olhada nisso. Cheia de flores, né? Acho que são flores, como chama? Orquídeas. Me parece, me lembra uma orquídea. Não sei se é orquídea ou não é. Mas olha que coisa mais linda. Linda, né? A manga também tem a flor. Ó. Os botões, apesar de serem escondidinhos, são todos os botõezinhos com a marca da camisa, ó. Da Lelys Blanc. Chiquérrima, tá? Ela é de um cetim muito legal, né? Muito legal. Super bonita. Ela é tamanho 44 e ela tá 49 reais. Olha esta outra. Ela é uma preta. É dessa que você diminui a manga. Tá vendo que tem o botão aqui pra diminuir a manga? Os botões dourados. O detalhe aqui do bolso. Tá vendo? É um bolsinho de verdade. E ó, todos os botões também com a marca da camisa. Ela é uma Brooksfield Dona. Gente, Brooksfield Dona é algo assim muito caro. Mas muito caro mesmo. Uma camisa dessa lá deve estar por volta de uns 800 reais, por aí. Tá? Aqui você vai pagar sabe quanto? 50 reais. Ó, peguei uma camisetinha assim básica. Mas esse azul bique é lindo, né? Com preto, com qualquer outra cor que você queira vestir. É uma camisinha básica. É da Zara. Tamanho pequeno. Mas é um pequeno grande. Incrível. Porque da Zara não costuma ser muito grande. É um tamanho M. Tá? Equivale a um M. Tá bem bonitinha. Tá só 32 reais. Ai, essa daqui eu achei uma graça. Eu lembrei da Moira assim que eu peguei essa camisetinha. Olha. Não gostou? Não. Ela não gosta. Eu não acerto uma. Uma. Por isso que eu não dou presente de... Eu não compro presente. Quando eu tenho que dar presente, eu dou um envelopinho com um dinheirinho dentro. Ela compra o que ela quer, né? Porque daí não tem erro. Olha que bonitinho, gente. Eu achei tão lindo esse tezinho. É abelha. É abelha? Ah, é uma abelha. Mas é uma abelha com cara de ET, né? Ó. Ela é uma cropped, né? Super bonitinha. Ela é da Pinkberry. Tamanho... Tamanho dela... Não sei dizer... Ah, tem aqui. Vamos ver o tamanho. Tamanho médio, tá? Ela é importada, viu? E ela está... Trinta reais só. Olha que linda. Maravilhosa. Eu achei tão bonitinha. E pra mim, que a Moira nunca cresceu, né? Eu achei que tem a carinha dela. Meu bebê. Olha essa camisetinha que bonita. Que bonita. Não é bem camiseta porque aqui é um outro tecido. É um caneladinho, tá vendo? Mas olha que gracinha esse detalhe. Ó. Tem um certo brilho. Umas canetilhas aqui, tá vendo? E é uma renda. Eu acho que isso aqui não é nem uma renda. É um crochê, tá? E aqui embaixo também. O mesmo acabamento. Ela é bem chique, tá? Ela é da Doce Fio. Tamanho G. É um G. Ela estica bastante. É um G mesmo, tá? E ela tá trinta e dois reais. Essa daqui é uma pegada mais roqueira, né? Ó que bonita essa camiseta. Tá bem bonita. Atrás ela é lisa, né? Essa parte da frente aqui, ela é de um outro tecido. Tá? Esse tecido mais sintético. Eu não sei. Ela é da Cavaleira. É um tamanho M. E ela tá trinta e seis reais. Gente, esse blazer tá maravilhoso. Eu vou vestir. Olha que bonito. Por dentro, né? Por dentro é super bonito. E por fora, então, maravilhoso. Dá uma olhadinha nesse blazer. É da Zara. Olha que chiquetoso. O bolso tá tão novinho que o bolso nem descosturou aqui. Tá vendo? Olha que gracinho o blazer. Com as costuras, tá vendo? Bem acinturadinho. Bem bonito mesmo. Olha os botões aqui na manga. Um monte de botão, né? Esse blazer, ele é da Zara. O tamanho dele é um tamanho 40 e ele tá 85 reais, tá? Gente, é da Zara, viu? E tá bem, mas bem, muito, muito novo mesmo. Novíssimo. Zero. Olha essa blusa. Olha que bonita, gente. Essa blusa com esse tie-dye, tanto na manga, na manga fino, como aqui embaixo. É crepe. Lembrei o nome do tecido, daquela cor de rosa que eu mostrei. E essa aqui é um crepe de algodão. Olha que bonito com esse tie-dye embaixo, né? Parece que, Jô... parece não. Acho que eles tingem assim, colocam dentro da tinta e tira, né? Fica muito bonito. Olha aqui esse detalhe aqui atrás. É linda essa blusa. Essa blusa que tem a cara da Wanda, não tem? É que a Wanda não deve estar assistindo, mas eu vou mandar uma foto pra ela. A Moeira falou que também tem a cara dela. Ela é da Shoulder, tamanho M. Ó, tem um detalhe aqui na frente que deixa um decote bem ousadinho lá. Tá vendo? Que bonita. Linda demais essa blusa da Shoulder, tamanho M. Mas serve numa G, com certeza. Tá bom? O preço dela? R$48,00. Tem essa outra na mesma pegadinha assim de bata, né? Ai, olha que gracinha pra meia estação, gente. Isso é tudo. Bata é tudo, né? Bata branca, então. Essa aqui, a manguinha dela tem um elástico aqui. Então, ela fica bufantinha, né? Tem esses brilhos, esses... como chama? É um espelhinho aqui, ó. Tá vendo? Tanto aqui, quanto aqui na frente, ó. Aqui tem os espelhinhos. Toda bordada. Super bonito. Olha atrás, que bonita também. Tá linda. Ó o cordãozinho, que charmoso. Né? Ela é da Bluestil. É um tamanho G. E tá R$45,00. Nossa, esta daqui é demais. Demais de linda. Olha só esta camisa. Não é uma camisa. Também é um tipo de uma bata, né? Ó, ela é amarradinha aqui na frente. Eu acho que esses pingentes dão todo o charme nela, né? Esse pingentinho, deixa eu ver. Tá... Tá com o símbolo da Shoulder, tá? Ela é uma blusa da Shoulder. Ó, deixa eu... Como ela é bem estampada, deixa eu mostrar assim. Ela tem o decote aqui. Você dá um nozinho. O decote é redondo. Você dá aqui um lacinho. Maravilhosa, né? A manguinha dela tem botãozinho aqui na ponta. Aqui também. Tá? Ela é da Shoulder, tamanho pequeno. Ai, tem bolso, gente. Ó, tem bolso aqui e bolso aqui. Dos dois lados, tá? Ela tá R$48,00 essa blusa da Shoulder. Essa bata da Shoulder. Essa daqui, eu também peguei porque eu achei a cor linda. Mas ela é uma camisetinha básica, simples, maravilhosa. A cor tá linda, né? Eu acho que verde, quando a gente tá bronzeada, fica linda, né? E ela é da Trend, tamanho G e tá R$32,00. Esse vestido aqui, gente, é um vestidinho desses que fica franzidinho aqui pra ele ficar subindo na hora que a gente anda, né? E a manguinha dela também tem esse franzido aqui. Super charmosa. Ela é toda tie-dye, tá vendo? Ele é todo tie-dye. O material dele é um moletinho, tá? Ó, atrás também, todo tie-dye. Tem uns recortes. Ele é bem, bem estiloso esse vestido. Ele é da Diesel. É um tamanho L, que é G, tá? E ele tá R$65,00 também. R$65,00. Bem, bem bonito. Você pode usar também, se você não gosta de usar muito curtinho. Mas não fica curtinho. É que ele, quando a gente veste, ele vai se modelar no corpo, né? Mas dá pra usar com legging também. Tá bem bonito. Bem na estação também. Ah, esse aqui, olha que graça, gente. Eu adoro tudo que assino, né? Flair, manga, assino. Esta manga ainda tem os babadinhos, ó. Tá vendo? Ainda tem os babadinhos. Esse vestido, ele tá amassado ainda, gente. Não deu tempo nem de passar, mas eu queria mostrar pra vocês. Ele é sobreposto, ó. Tem o babadinho aqui. Dá pra ver? Ai, espero que dê. Dá, né? E ele é ciganinha. Então, você deixa o ombrinho caído, assim. Olha que charme esse vestido, gente. E ele é largo. Ele é bem larguinho, bem soltinho. Tá super bonito esse vestido. Ele é da Gata da Mata. É um tamanho G. E ele tá R$60,00. Isso, eu acho que eu já mostrei. Eu achei tão bonito esse vestido. Assim, pra agora pro verão. Quem gosta de vestido comprido. Eu gosto muito de vestido mais comprido. Tá vendo? Ele fica um tamanho, assim, midi, né? Ele é de malha fria, tá? É da Zinzane. Tamanho GG. E ele está R$60,00. Ó, da Zinzane, gente. É bem legal esse vestido. Tá bem bonito. Uma estampa chique, né? Dá pra passear perfeitamente com ele. Esse aqui é de uma marca desconhecida. É base. O tamanho dele é M. Tem aqui o cintinho na mesma cor. É de algodão egípcio, gente. Ó. Olha que bonito que fica. Você amarra ele aqui na cintura. Fica super bonito. E é bem fresquinho, porque é... E é algodão egípcio, viu, gente? É coisa boa, né? Eu estou fazendo mais rápido, porque a gente tem um compromisso agora, né? Olha aqui esse vestido. Acho que eu já mostrei também. Ele está maravilhoso. Tem super atrás. Ele é da Loft Style. R$50,00. Aqui tem um detalhezinho. Ó, que bonitinho. Tá vendo? De tule. Tá lindo esse vestido. Tá muito bonito. E aqui também, ó, gente. Aqui embaixo ele mostra um pouquinho. E discretamente a perna, porque ele tem esse tule. Tá lindo esse vestido. Não sei como não saiu ainda. Acho que eu não fiz vídeo com ele, né? E tem muitas saias, gente. Olha as saias que lindas. Olha essa saia com esse desenho totalmente... Sei lá, indiano, sei lá. É um desenho bem louco. E tem esse brilho aqui, ó. Dá pra ver o brilho, amor? Dá? Linda essa saia. Essa saia é da Guapo. É tamanho M e ela tá R$55,00. Pessoal, eu separei aqui mais um monte de coisa. Mas o nosso tempo hoje realmente tá corrido. Ó, tem o saia Animal Print em cinza e branco que fica maravilhosa. Essa daqui é da Harry. Tamanho R$46,00. E tá R$45,00. Essa daqui, ó, é da A Collection. Tamanho R$44,00. Também tá R$45,00. São coisas maravilhosas esperando por você. Vem pra cá! E aí E aí